O negócio é o seguinte, eu me lasquei, eu me lasquei, eu me lasquei tanto, eu tô chorando, peraí Lira, o que que tá acontecendo? Meu amigo, eu me lasquei de um jeito gostoso, deixa eu só fechar essa porta do corredor, que tá fazendo barulho, tá me atrapalhando Gente, meu Deus do céu, tem um cara pra ser mais azarado que eu, não existe, aconteceu a única coisa que não podia acontecer comigo, meu computador queimou O meu computador queimou, eu tô brabo, justo agora que a gente não tem onde comprar nada, não tem como comprar peça, não tem como comprar nada, tá tudo fechado O que que aconteceu? Deixa eu explicar pra vocês, meu PC ele tava reiniciando de vez em quando, aí eu fui consultar algumas pessoas, né, e me disseram que provavelmente era a fonte do meu computador que tava com problema e tinha que trocar Só que eu não consegui trocar, justamente porque eu não achei nenhum lugar pra comprar uma fonte nova, porque tá todo mundo de quarentena e não tem como comprar nada Nesse Brasil, né, aí essa porra vai e queima O que que eu vou fazer da minha vida? Pra postar vídeo pra vocês, eu preciso daquele computador, todos os meus vídeos estão lá, a minha vida tá lá Minha cabeça tá até boinha Sabe que horas são agora? Meia noite Olha aqui, ó Olha aí, ó Vai dar meia noite Meu computador queima Minha vontade é De cair de cabeça Eu já vou mostrar pra vocês que ele não tá ligando Eu aperto pra ligar, não funciona E o que que eu fiz? Eu mandei mensagem pro Gustavo Que foi quem montou esse computador pra mim Mandei pra ele uma mensagem desesperado Gustavo do céu, mano, preciso que você me socorra Me salve Eu tava aqui jogando, PC reiniciou Só que dessa vez ele não ligou mais Ele não ligou Calma, deixa eu explicar Falei que o PC reiniciou e não ligou mais Tá errado essa informação É que eu tava nervoso O que era pra eu ter dito É que o PC desligou e não ligou mais Na hora do nervoso Eu não falei que o PC reiniciou e não ligou mais Falei tudo errado Tudo errado Acho que deve ter queimado Sei lá, a fonte Não sei Porque ele sempre reinicia Dessa vez ele só desligou Aí eu tô tentando ligar no botão e não tá ligando Mano do céu, eu não acredito Eu não acredito nisso Ó o barulhinho do botão, você ouviu? Ele já tava ciente desse problema Que o PC tava reiniciando de vez em quando Inclusive foi ele que me falou Que provavelmente era a fonte E ele tava me ajudando a encontrar uma fonte nova Pra gente comprar Só que não tem, velho Não tem lugar nenhum As lojas tudo fechadas Fabricante tudo fechado Mano, é só falar, né? Que essas coisas acontecem Mano, então É... Deixa eu pensar E agora não tem muito o que fazer Tem que pegar a máquina aí Tá Aí ele disse o seguinte Posso amanhã pegar essa máquina aí? Não Amanhã não Hoje Eu falei pra ele que eu vou levar a máquina pra ele agora Mandei aqui, ó Vai dormir cedo? Leva aí pra você agora Tô desesperado Mano, se quiser trazer Aí eu pego ela hoje e tento ver o que é Então o negócio é o seguinte Pra vocês entenderem O que que tá acontecendo O PC queimou E eu tô levando ele lá agora Pro Gustavo E vai ficar lá com ele E pra não ficar sem vídeo no canal Ele vai tirar o HD do meu PC Vai colocar no PC dele E vai me mandar os arquivos Aí eu consigo postar com o meu notebook É o jeito Não tem o que fazer Se eu não for lá agora Levar esse computador Não vai ter vídeo no canal amanhã Depois de amanhã E sei lá quando, né? Vou arrancar ali os cabos tudo agora E a gente vai lá E ele mora longe, hein? Nossa Ele mora 40 minutos daqui Não tem problema Vamos que vamos Olha a merda Tomou o ladal Agora vai ligar Glória a Deus, amém Sai Tudo mal Não sai Esse bicho é pesado Nem sei se eu sozinho Posso carregar ele Ai, meti um chifre Não vendo nada Só puxando os cabos Vai ser uma nave espacial Será que eu consigo carregar sozinho isso aqui? Meu bem Vem aqui rapidinho pra nós Quer ajuda, meu bem? Quer ligar? Uhum Deixa eu ver se eu consigo sozinho primeiro Vem! Tá legal Só não posso cair da escada, né? É Nossa Ai Tamaizão do bichão Parecendo um olhar Me derramei, cara Para de ir Vem na base Parecendo um ruto É Essa parte aqui vai ser tensa O degrau de cada vez Que hora de olhar Tipo assim Cuidado, papai Papai vai cair Posso no seu carro? Pode Mas agora não É Já abriu pra você a porta-mala Olha Dois Tô procurando esses molhos aqui faz um mês Vai lá mostrar aí, Jana Nossa Quando eu chegar, onde eu mostro pra mim? Eu vou lá, Silvio O que a gente leva aqui? Eu vou com você Você vai comigo? O que é? Aqui no porta-mala? É Acho que não cabe, viu? Só se desse aquele banco Cabe sim Acho que ele cabe deitado? Cabe Porta-mala mó grandão, pô Dá pra passar na mão, não arranha meu carro Traga a máquina, mas não arranha meu carro Eu acho que não vai fechar, viu? Vai devagar Bate devagar Vai Devagar Nossa Tá vendo? Tem que descer aquele banco lá Então não tem como levar aqui ela não Não quer pôr ele em pé? Ele cabe em pé Aí dá pra tirar isso aqui E eu desço aqui, ó Esse compartimento Eu acho que se tirar esse tampo aqui E bota ele em pé já funciona Você vai dirigir, né? Porque se eu for dirigir Eu não consigo pôr ele em pé assim não Eu dirijo Tá dando 40 minutos pra chegar lá A gente vai chegar uma da manhã Aí eu vou levar mais 40 minutos pra voltar Pegar aqui com as duas Só tem a gente na rua O golzinho, mãe Sua namorada boa, né? Por quê? Podia estar em casa dormindo Eu falei pra você Que se você quisesse ficar Você poderia Mas acho que a gente deixa sozinha Então você sempre deixa Caraca, mentiroso Mentiroso Tu vai ser muito boazinha Se tu voltar dirigindo Volto Obrigado Castanhas E aí, meu jovem Caraca, é longe, velho É longe Mano Mas a causa é nobre É nobre, vai dar certo Ai, meu Deus Ela jogou no código, mano Nem fala isso Tudo bem, Gustavo? Tá bom, vem Tá bem, acho que tem que destravar Ainda bem, né? Porque a palavra vinha é rapidão Essas máquinas dá até medo, velho Máquina brutal dessa aqui, mano Quero ajudar pra carregar Quarenta toneladas Coitado, mas me ajuda a ele, poxa Não, que eu tenho que levar lá pra cima Aí eu vou testar E eu te dou um salto Você tem certeza que não quer que eu te ajude? De boa, é que eu mando aqui Tá bom, então Fechou? Beleza, mano Beleza Obrigado Valeu Amanhã eu te levar Você busca, meu bem Não, eu levo É, eu busco Descobrado Aí quando você descobrir Descobro Ele tá segurando Eu vou explicar Põe no chão Pode pôr no chão, Gustavo É O único medo é ficar aqui, né? O problema é que tava reiniciando Aí agora não liga O problema disso aqui, mano É assim, essas máquinas mais brutais Assim, a placa-mãe Ela tem diversos componentes ali Muito mais do que uma máquina convencional Então por isso que a gente tem que testar a fundo Pra ver Porque às vezes a gente Por exemplo, eu troco uma fonte Ela liga Aí dá meia hora Ela desliga E aí pode ser outro problema, entendeu? Então tem que ir aos pouquinhos Porque às vezes tem mais de um também Vai ir um por um, né? Deixa eu levar esse barato pra dentro Estacionar ele lá Tchau, tchau Tchau Boa noite Valeu, até mais Ah, tu vai dirigir, né? Quer ir ou que você pode ir? Não, eu prefiro que você vá Vai lá, Mario Kart Dá um sorriso com o gato Diz ele que ainda vai testar antes de dormir Ah, eu acho que não É, eu também acho que não Eu vou falar pra ele aqui Vou mandar mensagem agora Falar pra ele descansar Amanhã ele faz isso Mas na hora que ele descobrir o problema Ele já vai me mandar mensagem Pra ver se realmente era a fonte Ou alguma outra coisa Tomara que seja a fonte Porque assim, dos males É o menos pior Porque é uma das peças mais baratas, né? E mais fáceis de encontrar Agora se for tipo Placa-mãe Placa de vídeo What? Aí ferrou Aí eu vou ter que ver com ele Se ele me empresta um computador Tempo horário Pra eu ir trabalhando Tá bem, não tem nem espírito na rua Uma hora dessa Olha Espírito tá tudo em paz, tadinho Espírito tá tudo com máscara Nacional com enxergo Gente, duas da manhã Tá bom de chegar Tô morrendo de sono Vou comer alguma coisa ali Horrível Ficar aqui, ó Torcendo O Gustavo conseguiu resolver o problema Até amanhã de manhã E mandar os vídeos, né? Principal, né? Nem o PC Nesse momento É os vídeos que tá nele Que eu preciso que ele me mande Pra conseguir postar no canal Mas hoje já não vamos conseguir resolver nada Então vou comer e dormir Viu a cebola? Gosto Gostou? A cebola que eu amo de paixão De bebida Como assim não tem bebida? Poxa vida, cara Chorada Vou fazer um suco aqui rapidão Mas não tem aqui, ó Bebedinha Bom dia Já estamos aqui no dia seguinte E olha a situação, né? Vou postar o vídeo agora Como eu falei pra vocês Eu tenho um notebook aqui em casa Que quebra o galho Que? Tá novinho, hein? Novo? Aham E esse barulho nem é aí, hein? Esse tratorão Tratorão É o cooler que tem nele Tratorão Olha a situação do meu notebook, velho Olha isso Eu não sei nem como é que tá ligando essa tela aqui Só um milagre mesmo Agora o negócio é o seguinte Esse notebook aqui tem que aguentar as pontas Até o meu computador voltar Porque se isso aqui estragar Aí sim Deu mesmo Só vai sobrar o Mac da Bruna Que eu não sei nem clicar Vai excluir uma foto Não sei fazer isso Meu apoio do mouse Um pedaço de madeira Que eu coloquei aqui na cama Uma tábua Meu mousepad Que é um tapete Tá quase pegando a cama inteira Meu mouse E o meu fone São os itens que eu preciso pra postar o vídeo Bora lá, né? Já já eu conto pra vocês O que que deu lá com a máquina Que o Gustavo já me mandou mensagem hoje de manhã Falando que fez alguns testes e tal Provavelmente já descobriu o problema Então calma aí Só vou postar o vídeo e já volto Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano bem Ensino alguém assim Estranho pra você Então joga fora Para, para, para Olha o tamanho da lagartixa que tá aqui no escritório, velho Olha isso Cara, eu tô desconfiado Ai mãe Que susto Eu tô desconfiado que tem algum ninho de lagartixa Nem sei se lagartixa tem ninho Mas eu tô desconfiado que tem algum cantinho aqui desse escritório Tá dando cria Porque ontem eu fui tirar o computador daqui, né? Pra levar pro Gustavo E aí quando eu tirei o meu mousepad daqui Saiu uma lagartixa de baixo Uma pequenininha assim Então ontem eu vi uma pequenininha aqui E agora eu tô vendo o pai dela ali Que agonia que me dá a lagartixa, velho Principalmente essas que é transparente Deixa eu jogar a luz em cima dela Pra ver se a gente consegue ver os órgãos internos Ai meu Deus Vou tentar assustar ela pra ela sair dali Sai do meu escritório agora Eu não vou conseguir ficar aqui dentro com ela Ela vai ter que sair Sai, sai Cara, ela vai ter que sair Porque senão eu vou ter certeza Que ela vai estar presa aqui dentro Aí como é que eu vou usar o escritório depois? Vou ter que tirar ela daqui Pro outro lado Ai, tá descendo Slick Juntou o papai aqui, ó Olha a lagartixa aqui, ó Vou descer ela e você pega ela Pega Slick aqui, ó Slick Lá Aqui, ó Deixa a bichinha Tira ela daqui Por que? Tu tá em medo? Eu tô agoniado, velho Pega o Slick Pega o Slick Pega o Slick Pega o Slick O Slick esperto já Pega ela pra mim É, é, mamãe Ela mata a aranha Ela mata é eu de susto Eita, lascou Eita, porra Desce ela, meu bem Tadinha, meu bem Eu vou comer ela Não vai Isso, boa Cara, que ela anda muito engraçado, né? Lagartixa com cãibra Vai dar certo Slick tá doido? Tá, aqui, ó O bicho tá esperto Vamos ver, vamos comprar um coelho, hein? O que é isso? 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 Não, deixa ela ali Ela não ia pra pegar ninguém Missão falhada Tudo isso pra ela ficar aqui dentro Tá, vamos falar de coisa boa Vamos falar da nova TechPix A câmera... Brincadeira Realmente o problema é a fonte O Gustavo botou uma outra fonte lá Fez vários testes de estresse na máquina, né? Que é quando você força bastante a máquina e os componentes dela E o computador não reiniciou Então provavelmente é a fonte mesmo Porque aqui em casa ele tava reiniciando Quando eu abri um jogo Que é um jogo pesado que eu tô jogando, né? E aí ele fez o pedido de uma fonte nova A gente tem que esperar chegar Talvez chegue depois de amanhã E é sério, eu tô agoniado Porque eu sem o meu computador Eu fico me sentindo mal, velho Não sei explicar isso pra vocês Mas parece que eu tô pelado Então vou ter que aguentar aí dois dias sem o meu PC Usando aquele notebook lá Incrível que vocês viram, né? Tá muito novo Mas fazer o quê? É o jeito Então galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Me desejem sorte aí Pra gente conseguir resolver logo esse problema Pra eu postar vídeo pra vocês aqui Eu dependo muito daquele computador Então torçam por mim É nóis Fiquem com Deus Se cuidem Beijo Fui